O que é que a gente comemora? É outro feriado, mas não é um feriado obrigatório. É de 1945, a vitória de 8 de maio de 1945. Exatamente. Então, em França, é feriado e a gente comemora essa vitória sobre os alemães. Eu explico um pouquinho. Como vocês sabem, aqui teve duas guerras mundiais. E essa data é da Segunda Guerra Mundial, que é do 8 de maio de 1945, é a vitória dos aliados franceses, mais os outros todos que estavam lutando. A gente tem que ser invadido. Só pelos alemães. A gente é um pouquinho... A gente não é muito fã, mas tudo bem, não tem problema não. E aí foram expulsos para a Alemanha de novo com a ajuda dos americanos. americanos, tem que falar, que senão... E aí essa data virou feriado, que é uma data muito importante para a gente. Tem outras, tem outra data. Sim, tem outra data. Em novembro tem outra data. Mas esse item é muito importante, que é para a gente. Marca o fim, né? O fim da guerra. A gente ganhou. Ganhou? A gente não, que eu não estava lá. Mas, como sou francês, eu falo... É, marca o fim da guerra. Eu falo assim, ó... A gente ganhou. Enfim, livres. Enfim, livres. Então, aqui na França tem um monte de comemorações. Nas praias de Normandie também tem comemoração. Em Paris. No oeste da França também tem um monte de comemoração. Tem monumentos. Sim, sim. Não é muito coisa, tem cemitério. Não é bem visto. Não, não, mas... Não é muito, assim... Bom falar assim, mas tem muito cemitério, né? Que eles falam. Que mostram. Que representam... Os pessoas que morreram, né? Morreram da guerra. Exatamente. Que é como não deu para recuperar todos os corpos e tudo. Não, infelizmente não. Mas tem o nome dos soldados, mesmo das pessoas civis e tudo. Todas as pessoas, vocês podem procurar lá. Se tem gente da família e tudo lá, está lá. Exatamente. E faz parte, então, da nossa história, da história da França. E é muito importante vocês saberem. Nunca esqueçam da história. É. Que é muito importante para evitar de fazer os mesmos erros. História. Não esqueça a história. Muito importante. Viu? É bom saber também que foi a França que deu a estátua da liberdade de presente para os Estados Unidos. Exatamente. Por causa que eles ajudaram, né? Eles são muito... Eles chegam muito dessa estátua. Só que eles esquecem de falar que foi um presente da França. É. Pois é. Por terem ajudado a França. E tem a mesma aqui, na Seine. É. Tem a mesma, assim, óbvio, muito mais pequena, né? E vocês devem ter visto no nosso vídeo. Exatamente. Do... Do... Weekend na Seine. Exatamente. E se vocês gostaram do nosso vídeo, assinem o nosso canal. E se você gostou do nosso feriado, dê um joinha. Um gem. E... Salut! A plus! Bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.